Putin vai atacar a Moldávia. Fato ou fake? Isso é uma coisa que está sendo muito discutida hoje na Europa. Vários analistas falam que depois da Ucrânia, Putin vai continuar o seu processo de expansão da Rússia. Moldávia e países bálticos são a próxima mira, segundo eles. Mas quero te falar sobre a Moldávia. Por que o Putin pode querer invadir a Moldávia? Quer saber sobre isso? Então me ajuda aqui, cara. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. Estou quase na trave dos 14 mil inscritos. Então, me ajuda a chegar nos 14 mil. Clica aqui. Se já estiver chegando nos 14 mil, deixa nos comentários para eu saber que a gente já passou essa meta. E vamos falar sobre a Moldávia. Cara, a Moldávia é um país europeu ao lado da Ucrânia que também pertenceu à União Soviética e se tornou independente lá em 1991, quando finalizou a Guerra Fria. Até aí, tranquilo. Porém, na parte leste da Moldávia existe uma província, existe uma região chamada de Transnitria. Nome estranho, né? Transnitria. O que é a Transnitria? A Transnitria é uma parte ocupada por população descendente de russos, por russófobos. Que já em 1990, naquele processo da União Soviética se desfazendo, ela se declarou a sua independência na Moldávia. Então, nunca foi aceita essa independência, mas é uma república que se declara independente da Moldávia que, segundo os meus dados aqui, tem 470 mil pessoas. Cara, a Transnitria, ela fica na Moldávia fazendo fronteira com a Ucrânia. Vou colocando os mapinhas aqui enquanto eu falo na hora da edição. Bom, o que que tá acontecendo? Essa população da Transnitria tem um grupo separatista que já, como eu falei, declarou a independência e esses caras organizaram agora, pra dia 28, 29 de fevereiro, tô gravando dia 28, pra esse finalzinho de fevereiro fazer um referendo. E esse referendo era sobre se separar de vez da Moldávia e ser parte da federação russa. O que que isso te lembra? Se você tiver lembrado de 2014, esse foi o processo de anexação da Crimeia. A Rússia, meio, apoiou um referendo na Crimeia, região ucraniana, e a partir desse referendo ter dado que a população queria fazer parte da federação russa, a Rússia deu apoio militar e anexou a Ucrânia. Nossa, a vareta que está dizendo que pode acontecer isso com a Moldávia, cara, o roteiro é o mesmo. Se o Putin vai encarar uma nova ofensiva enquanto ainda tem uma guerra na Ucrânia, eu acho menos provável. Mas você tem em torno de 1.500 soldados russos ali já na região da Transnitria, na Moldávia. E se você pegar um mapa, como eu falei, vou colocando os mapas aqui na hora da edição, o Putin pegou o leste da Ucrânia, eu tô como se fosse imaginando aqui, ele pegou o leste da Ucrânia, ele queria pegar a região sul, ele até conseguiu uma época avançar a região sul, e se ele continuar avançando a região sul pelo Mar Negro, ele chega na Transnitria. Algumas pessoas dizem que o sonho dele nessa região era anexar a parte ali do Dombas, que ele pegou, o Hansk, o Donetsk, a parte leste da Ucrânia, a parte sul da Ucrânia, interligando ela com a Transnitria e a Transnitria, e ficar controlando todo aquele corredor e com todo o acesso ao Mar Negro. Bom, isso vai acontecer? Não vai? Temos que esperar. Como eu disse, entre hoje e amanhã está ocorrendo esse referendo lá na República, autodeclarada na Transnitria, e seguindo o mesmo roteiro que o Putin fez para anexar outras áreas da Ucrânia. Cara, vamos acompanhar e vamos descobrir o que vai acontecer, e trago aqui nos próximos vídeos novas informações. Se você gostou de informação de geopolítica aqui, cara, de novo, curte o vídeo, se inscreve no canal, desculpa a voz rouca, estou aqui meio respiradinho, mas respira fundo, beijo no coração, e vamos junto até a sua aprovação. Bora pra facul! Transnitria e Legendas por Quintena Coelho E aí